Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Irmãos, nós vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a leitura da Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2. Todos abrem a Bíblia, Marcos, capítulo 2. Glória a Jesus. E aqui vai se falar, queridos, sobre o paralítico de Carpenaum. Então, vamos ler com a ajuda de Deus a guia do Espírito Santo. E alguns dias depois, entrou outra vez em Carpenaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoado estão os teus pecados. E estavam ali assentados, alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo, Por que diz este, assim, blasfêmias? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhe disse, Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos. Que sorte que todos admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, Nunca tal vimos. Paramos por aqui. Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, veja essa passagem sobre o paralítico. Nós vemos aqui na palavra de Deus, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus, aqui no primeiro verso, nós percebemos que o Senhor Jesus, ele estava, entrou na casa ali, outra vez lá em Carfeira 1, e ali ele entrou, estava numa casa. E esta casa, irmão, seria aquela mesma casa que nós podemos ver, glória ao nome do Senhor Jesus, que foi ali de Simão, que ele tinha ido, com o Simão, Pedro, o Simão João, Tiago, né? E ali ele foi naquela casa, que está aqui, que logo vocês podem ver aqui no capítulo 1 de Marcos, no versículo 29, que aqui diz, logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. Então, foi esta casa, tá? E a sogra de Simão estava ali, deitada com febre. Então, foi nessa casa, ele voltou outra vez ali e logo se ajuntaram tanto. Por que que foi se ajuntar tantas pessoas que nós vemos aqui na palavra de Deus, irmãos? Por que que se ajuntou tantas pessoas? Porque o Senhor Jesus estava anunciando o reino dos céus. Ele estava ensinando o povo. E aquilo foi atraindo, porque o Senhor já tinha libertado um leproso, o Senhor curou a sogra, e o Senhor começou a fazer as obras que foi profetizado no livro de Isaías, capítulo 35, versículos 5 e 6. Lá já está a colocação. Então, vemos aqui, irmãos, que o Senhor tem usado muito, glória a Deus, essa pregação do Senhor Jesus, que ele era missionário, como nós estamos lendo aqui na passagem. Logo depois, enquanto ele estava, esse povo, como nós dissemos aqui no versículo 2, que se ajuntou tantos, eles queriam ouvir, porque Jesus pregava com autoridade. Ele falava da sua doutrina com autoridade, não como os escribas, mas falava com autoridade do poder que o Espírito Santo de Deus estava nele ali. Bom, logo no terceiro verso, nós vemos aqui que vieram ali ter com eles, conduzindo um paralítico, trazido por quatro pessoas. Aqui está dizendo quatro, mas eram quatro pessoas. Irmãos, veja bem, esse paralítico precisou de quatro pessoas. Essas pessoas levaram porque tinham fé. O paralítico também tinha fé e pediu o auxílio deles. E eles com a fé. Porque se não tivesse fé, eles não iam levar, irmãos. E levaram. Mas percebendo que não tinha condições de entrar ali na casa, que não tinha como aproximar, porque a multidão estava lotada, como vocês viram aqui, não tinha possibilidade. E Jesus ali, o que eles fizeram? Subiram em cima do telhado e tentou ali, foi abrindo e fez um buraco. E eles desceram, o paralítico, numa cama, um leito. E o paralítico chegou, abriu-se, assim, aquele caminho. O paralítico ficou bem na frente do Senhor Jesus. Ali estavam os estribas. Estava todo aquele povo ali. E o Senhor Jesus, então, via a fé deles. Glória a Deus. Por isso, irmãos, que nós temos aqui, irmandade, é usar a fé, sabe? Essa fé que está dentro do coração nosso. Precisamos usar essa fé com não duvidar das coisas que possam acontecer, porque Deus é poderoso pra operar na vida de muitos. E ele quer operar. E somos nós que, às vezes, temos uma incredulidade no coração e precisamos ser limpo nesta passagem, bom? Então, veja bem. Quando o Senhor Jesus observou que a fé deles, né? E dos cinco, porque dos quatro que levaram, e o paralítico. E o Senhor, então, viu e olhou pro paralítico. O que o paralítico estava esperando ali? A cura. Ele foi lá pra ser curado. E o Senhor Jesus chega nessa passagem e disse assim, Filho, perdoado estão os teus pecados. Olha, irmão, que obra divina. E todos ouviram isto, né? Ali estavam assentados alguns dos escribas. E eles arrazoaram em seus corações, dizendo. O que é arrazoar, irmãos? Arrazoar? Eles estavam discutindo. Eles estavam falando entre si. E ele falou ali, disse. Por que diz este assim blasfema? Então, quando Jesus falou que perdoados estão os teus pecados, irmãos, eles os escriba, como já foi dito, eles eram conhecedores do Antigo Testamento. Eles tinham o pergaminho, tinha a palavra de Deus do Antigo Testamento. Eles estudavam, eles verificavam, eles estavam atentos com o Antigo Testamento. Por que que eles foram acusar o Senhor Jesus dessa forma? Nós podemos abrir no livro de Levítico, no capítulo 24, 16. Então, eles se basearam com esse mandamento. Veja bem aqui, Levítico, capítulo 24. Glória ao nome do Senhor. Eu vou procurar aqui também. Só um minutinho. Pronto. Já está aqui, ó. No livro de Levítico, capítulo 24, versículo 16, diz assim, ó. Você pode ver que aqui, no começo do versículo 10, tem aqui, ó. A pena do pecado e blasfêmia. Aqui no versículo 16, está escrito. Era muito sério isso aqui. Então, veja. Quando o Senhor falou assim, Filho, perdoados estão os teus pecados. E aqui nós voltamos para o capítulo 2. E aí, os fariseus, vê que a multidão não blasfemou. Foram os fariseus. Foram os homens doutores das leis. Então, eles observando isso. Jesus olhando para eles. No versículo 8. Assim, no versículo 7, está escrito assim, ó. Por que diz esse blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então, eles acharam um absurdo o nosso Senhor Jesus perdoar o ser humano. E que somente Deus. Só, irmãos. E também na palavra de Deus, nos livros de Isaías, todas as profecias do Antigo Testamento falavam do Messias. E Cristo era o Messias. Ele é o Cristo. O Jesus que nós servimos é o Cristo. o Messias que vieram para eles. Mas eles já foram direto lá nas leis. E começando a observar. E tratou o Senhor Jesus como um homem natural. Como que pode uma coisa dessa, né? Nós vemos aqui. Olha como está escrito aqui, irmãos. Nós observamos essa passagem. Glória ao nome do Senhor Jesus. E os escriba. Eles estavam ali razoando, dizendo que Jesus estava blasfemando. Bom, irmão, Jesus quando ouviu isso, olha o que Jesus falou para eles aqui, que vocês mesmos vão ver no versículo 8, né? E conheceu logo em seu espírito que eles estavam razoando, que eles estavam discutindo esse assunto. E ele falou, por que está razoaz sobre os vossos corações? Aí o Senhor lança para eles. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e toma o teu leito e anda? Então, o Senhor Jesus lançou um desafio, assim, lançou para eles. Porque perdoar os pecados, irmãos, até vamos dizer assim, se alguém ofende vocês, o nosso Deus nos ensina a nós perdoar as pessoas. Não está escrito assim? Vocês podem ver. Quando vocês estiverem orando, e vocês devem perdoar aqueles que te perseguem, vocês devem perdoar aqueles que ofendem vocês. Se vocês usarem de misericórdia, Deus também vai usar de misericórdia de vocês. Se vocês perdoar o seu irmão, o Senhor também nos perdoará as nossas ofensas. Vocês lembram? Eu quero ajudar vocês nessa passagem, que está no livro de Marcos, capítulo 11. O Senhor Jesus deixou bem claro aqui. Quer ver só? Olha o que diz assim, ó. No versículo 25 do capítulo 11 de Marcos. Jesus ensinando os discípulos. Hoje, nós somos os discípulos do Senhor Jesus. E quando estiveres orando, perdoai-se e tende alguma coisa contra alguém. O que é alguma coisa? Uma ofensa, um pecado, mágoa. Para que o vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Quer dizer, nós temos que perdoar os nossos amados irmãos, nosso próximo, para que Deus também perdoe os nossos pecados. Porque nós cometemos pecado. Olha o versículo 26. Mas se vós não perdoares também o vosso Pai, que estás no céu, vós não perdoarás as vossas ofensas. Então, queridos, quando aqueles fariseus, aqueles escribas, falou que Jesus estava blasfemando, porque estava perdoando o pecado daquele paralítico. Primeiro, irmãos, pode ser que esse paralítico, nós não sabemos, ele cometeu um pecado. Para Jesus dizer bem claro, talvez ali na tua enfermidade, alguma coisa, o Senhor sabia muito bem o coração do paralítico. E aqui Jesus mostrou. Então, irmão, quando se fala em perdoar, é uma coisa assim, invisível, né? É invisível perdoar, porque a pessoa, é como Deus perdoa, glória ao nome do Senhor, nós, é invisível, é só entre a pessoa e Deus. Ali era o paralítico e o Senhor Jesus, eles não perceberam nada, mas Jesus foi diretamente para o paralítico. Agora, a cura, todo mundo viu. Todo mundo viu. Então, vamos ver o que o Senhor Jesus faz aqui. A hora que ele viu e blasfemou, Jesus declarou esse, os pecados do homem foram perdoados, porque esse homem tinha pecado. Porque Jesus disse, perdoado, filho, perdoados estão os teus pecados. Então, tinha pecado. Louvado seja Deus, o Senhor diz isso. Então, essa pena prescrita das blasfêmias, que era para a morte, porque pelos fariseus ali, Jesus tinha que ser apedrejado. Ele tinha que ser morto, porque a lei já fazia isso. Já era para estar com as pedras. Vocês lembram, Maria Magdalena, quando ela foi pega em adultério, o que aconteceu? Eles estavam com as pedras já para matar ela. Era o cumprimento da lei. Então, desta forma, irmãos, eles estão bem blasfemados aqui, na casa, aqui, dizendo do Senhor Jesus. E eu queria mostrar uma coisa para vocês. Vamos ver no livro de João, no capítulo 10, versículo 33. O que nós vamos observar nisso aqui? Nós vamos ver no que são as acusações que os fariseus querem fazer de Jesus e que, posteriormente, depois, ele foi executado por essas acusações. observa aqui, olha como é que Jesus foi executado. É claro que precisava de um traidor para entregar nas mãos dele, para ele executar essa passagem. Vamos lá. Já começou o conflito com Jesus e os escribas aqui. O conflito já começou por causa da blasfêmia que eles diziam que era. Vamos lá. João, capítulo 10, versículo 33. Louvado seja Deus. Olha o que diz aqui, irmãos. Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te faz Deus a ti mesmo. Essa era a acusação contra o nosso senhor Jesus. Tá vendo, irmãos? Veja, e o senhor, se vocês lerem um pouco antes aqui, vocês podem ver que Jesus fez muitas maravilhas. Jesus curou os enfermos. Jesus fez obras maravilhosas. Expulsou demônios. Tudo isso, irmãos, está escrito, como eu disse pra vocês, em Isaías, capítulo 35, versículos 5 e 6, aonde ali se fala que ele veio dar a vista aos cegos, os ouvidos, aos surdos, enfim, isso já mostrava a natureza divina do Deus Filho, que é Cristo Jesus, o Messias. Ele veio iniciar o reino. Então, veja como o judeu estava com ódio do senhor Jesus. e ele se apegou nessa lei de Levítico, capítulo 24, versículo 16. E é aqui que eu vou até repetir pra vocês. Jesus disse, no versículo 32, ó, respondendo-lhe, Jesus, tenho mostrado muitas obras, boas, procedentes do meu pai. Então, Jesus falava que essas obras vinham de Deus. por qual dessas obras me apedrejais? Então, os judeus, ali, os escribas, os fariseus, os anciãos da época, os doutores da lei, sacerdotes, eles não estavam preocupados pelas obras boas, eles não estavam preocupados de cura, de, de, que o Jesus curava, expulsava, lógico que eles estavam observando isso, mas o que eles queriam pegar era aqui, contra a blasfêmia, e esses judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu, homem, te faz Deus a ti mesmo. Essa era a acusação. Agora, nós vamos ver aqui posteriormente a acusação de Jesus para a morte dele. Abre aí no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 64, irmãos, e vocês vão ver, glória ao nome do Senhor. Isso é muito bom saber, sabe por quê, irmãos? Porque isso mostra cada vez mais para todos nós que o nosso Senhor Jesus, sem sombra de dúvida, é o Messias. Ninguém pode arrancar isso dentro do coração de vocês. O nosso Senhor Jesus é o Cristo que veio salvar o mundo. Tudo aqui na Escritura mostra ele como salvador. Veja aqui no versículo sessenta e quatro de Marcos catorze. Aqui nós estamos vendo que Jesus estava perante o Sindério, aquela reunião do sumo sacerdote, ajuntando com os principais sacerdotes, os anciães, os escribas. E aqui no versículo sessenta e quatro ele diz assim, vós ouviste, vou até voltar um pouquinho aqui para vocês entender que nessa nessa reunião no versículo sessenta e dois aqui ele diz, disse Jesus, eu sou e vereis o filho do homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote no versículo sessenta e três rasgando seus vestidos disse, para que necessitamos mais de testemunho? E aqui vem a acusação contra Jesus, sessenta e quatro. Vós ouvisse a blasfêmia? Que vós parece que todos consideraram culpado de morte. E foi aqui que eles levaram para Pilatos e Pilatos também foi covarde porque a mulher dele teve um sonho e disse para ele que ela muito sofreu por este justo, não entre na questão dele. E Pilatos no começo ele estava está bem, Deus abençoe. E ele estava tentando, né? Viu que não tinha? Não tinha nenhuma acusação contra Jesus a não ser por inveja. Essa era, foi visto que era inveja. Mas, quando se falou que se eles deixassem Jesus viver, claro que ele não era amigo de César, olha como o coração do homem é mal, irmão. Santo Deus, como o coração é muito mal. Mas, o que que aconteceu? Glória ao nome do Senhor Jesus. percebemos aqui que Pilatos acabou entregando Jesus Cristo, lavou as mãos dele ali, mas ele acabou entregando e aí foi feito, os soldados machucaram o Senhor Jesus, chibatada, enfim, vocês viram que Jesus foi crucificado, mas para a glória de Deus, para salvar a alma de todos nós, a vida da humanidade toda. Então, irmãos, aqui está o que esses homens queriam fazer. Então, eles estavam achando um meio de culpar Jesus e foi através da blasfêmia que eles acusaram Jesus dentro do cindério. Voltando aqui a passagem da palavra de Marcos, vemos aqui, irmãos, também que quando Jesus, ele falou assim, qual é mais fácil? Perdoar os pecados ou dizer para o paralítico a ti te digo, levanta e anda? Então, ele logo, irmão, ele falou para o paralítico, levanta-te, toma tua cama e anda, vai para tua casa. Irmãos, aí sim ficou visível aos olhos de todos, né? Além de Jesus perdoar, aquele homem recebeu dois milagres, o perdão e também a saúde física, glória a Deus. Bom, amados, claro que não foi só ele também abençoado, aqueles que tiveram fé com ele, que levaram, também foram abençoados, todos ali viram, glória ao nome do Senhor Jesus e quando saiu, ele tomou o seu leito, né? Aquela cama que ele estava deitado, foi embora para sua casa, né? E o povo, então, começou a glorificar a Deus, ficaram admirados, porque, irmão, nenhum escriba sendo doutores, detentores das escrituras do Velho Testamento, homens que estavam ali minuciosamente na leitura, praticavam, eles jejuavam, eles oravam nas praças, como você sabe de tudo isso, e muitos deles eram hipócritas, então, de maneira nenhuma foi feito algum milagre ali entre eles, e vem o Senhor Jesus, o Filho de Deus, e faz esse milagre e o povo começou a glorificar a Deus, porque viu que Jesus era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, então, aí eles ficavam mais com inveja e com mais raiva ainda, mas glória ao nome do Senhor Jesus, porque esse Deus que nós servimos, irmãos, hoje, abriu a mente de todos nós que estamos aqui na presença dele, não há dúvida nenhuma que o Senhor Jesus é o nosso salvador, e ele está operando milagres até o dia de hoje, todos que se comprometem de estar sob o sangue do Senhor Jesus, debaixo do sangue dele, esses vão ver Deus, esses entrarão na glória do Senhor Jesus, esses serão embranquecidos às suas vés por causa do sangue dele, o sangue de Cristo embranquece as nossas vés e os seus conselhos, a sua palavra, os seus ensinamentos, é muito importante, irmãos, e bem-aventurados são todos os irmãos e irmãs que estão se entregando de alma mesmo, procurando agradar a Deus em tudo na tua vida e também acertando todas a sua vida em relação à mágoa, em relação às ofensas que as pessoas fazem. Por quê? Porque assim é o que nós falamos agora há pouco, né? O Senhor, se nós perdoar o nosso próximo, Deus terá misericórdia e perdoará as nossas ofensas. Irmão, se nós não perdoarmos, Deus não vai perdoar as nossas ofensas. Agora, se Deus não perdoar as nossas ofensas, nós vamos entrar na glória junto com o Filho de Deus, porque o Filho de Deus vai vir nos buscar, o Senhor Jesus virá nos buscar. E quem vai subir com ele? Os misericordiosos, os limpos de coração, os que choram, que têm fome de sede e justiça, a palavra de Deus, os que praticam verazmente todo o ensinamento do Senhor, glória a Deus, e que põem em ordem a sua vida. Esses vão, isso aí, o que que quer dizer isso? significa que tudo que você está fazendo, está o sangue do Senhor trabalhando na vida de cada um de nós. E assim, nós estamos sendo as vestes lavadas todos os dias com a palavra do nosso Senhor na nossa vida. E bem-aventurado quem as pratica. Aqui nós vemos isso, irmãos. E aquele povo glorificou. Ah, os judeus, os judeus os escribas, eles ficaram amarrados com o coração lá na blasfêmia. Aqueles milagres que ele viu ali, aquilo lá, irmão, eles continuam ficando presos lá na blasfêmia. Eles não, provavelmente, esses homens aqui não glorificou, não. Quem glorificou foi a multidão. Foi aqueles povos que estavam lá na presença de todos ali e ficou muito feliz. Agora, irmãos, nós vamos passar aqui, glória a Deus, nas alturas, nós vamos agora aqui observar uma coisa. Quando diz aqui, eu queria que vocês observam aqui no versículo onze, só voltando um pouquinho, no versículo onze, quando Jesus disse assim, a ti te digo, levanta-te, toma teu leite e vai para tua casa. Não, irmão, isso aqui é muito interessante. Eu queria que os irmãos também abrissem no livro de Daniel, capítulo sete. Vamos até o Daniel, capítulo sete. Vamos ver o poder da autoridade de Jesus Cristo. E eu, os irmãos, eu acredito que os irmãos saibam que Daniel, o livro de Daniel é um apocalipse do Antigo Testamento. Igual, o Novo Testamento, nós temos o apocalipse. irmãos, quem lê o livro de Daniel está lendo o apocalipse do Antigo Testamento. Porque muita coisa que está aqui no Daniel está lá no apocalipse também. Olha aqui no capítulo sete, nós vamos ler o versículo treze e quatorze. Olha o que diz aqui, Daniel, aqui, o Daniel está falando, irmão, ele teve uma visão sobre quatro animais simbólicos. Mas nós vamos aqui no principal, que é o versículo treze e quatorze. E Daniel disse assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem. Aí, revelando Jesus, o Messias. Lembra que o senhor falava do filho do homem, que é ele? Aqui, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e disse, e fizeram chegar até a ele. E foi lhe dado o domínio e honra e o reino para todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno e não passará o seu reino, não passará. E o seu reino o único que não será destruído. Quer dizer, é eterno o reino do nosso senhor Jesus. Irmãos, agora, quer ver a confirmação disso? Que coisa mais linda. Veja que isto foi falado aqui na visão de Daniel. Quer ver como é Apocalipse? Vamos agora em Apocalipse, no capítulo 5, vamos ver a autoridade de Jesus Cristo aqui. Vamos lá. Coisa mais linda. irmãos. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 5. Eu vou ler isso aqui tudo, irmãos, porque vocês vão ver aqui que o que Daniel falou, que Jesus estava fazendo e que aqui em Apocalipse revela para todos nós. aqui está dizendo o livro selado com sete selos, somente o cordeiro é digno de abril. Quer dizer, somente Cristo Jesus, que é o cordeiro de Deus, é digno. Nenhum anjo, nenhum arcanjo, nem no céu, nem na terra, ninguém poderia abrir, só o Senhor. Vamos ver aqui. diz João, eu vi na destra do que passava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora selado com sete selos. Quando ele viu isso aqui, ele está falando que esse livro estava na mão de Deus. É isso, quem estava lá no trono era Deus. Você vai confirmar isso no capítulo 4 de Apocalipse, vocês leem na casa de vocês, aí depois vocês vão ver que o 5, Jesus toma esse livro que estava na mão de Deus, do nosso Pai Celestial e olha aí por quê, porque só ele é digno de abrir, ninguém, esse livro não estava na mão de ninguém, somente na mão do nosso Pai Celestial. Aí o filho foi lá e tomou. Observe aqui, no versículo 2 do capítulo 5 de Apocalipse diz, eu vi um anjo forte, bradando, com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete livros. E olhei, eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha sete pontos e sete olhos, que são sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, olha lá, Jesus Cristo, entendeu? e veio e tomou o livro da destra que estava sentado no trono. Lembra? Ele tomou o livro da destra. Quem está na destra? Cristo não está na destra do seu pai? Pois é, ele foi lá e tomou, ele foi lá e pegou na mão do seu pai este livro. Versículo 8, e havendo tomado o livro, os quatro animais e vinte e quatro anciões, vocês lembram lá de Daniel, a visão simbólica de quatro animais? Prostraram diante do cordeiro, olha só, os quatro animais e vinte e quatro anciões prostraram diante do cordeiro, quer dizer, se ajoelharam e todos com ele e tendo todos eles a harpa, salva de ouro, cheia de incenso, que são orações dos santos, a que envolvem também as nossas orações. E cantavam um cântico dizendo, esse aqui é um hino, irmãos, presta bem atenção, nós estamos lendo, mas é um hino que João ouviu lá nos céus, ó, vou repetir o versículo nove, e cantava um novo cântico dizendo, aqui é o hino, digno és de tomar um livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo. Vocês estão felizes por vocês terem sido comprado por Jesus Cristo? Glória a Deus, eu também estou muito feliz, todos estão felizes, glorifiquem a Deus na vossa vida, viu meus irmãos? Aí ele disse, com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Versículo 10, e para o nosso Deus que o fizeste reis e sacerdote, eles reinarão sobre a terra. e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãs e era um número deles, milhões de milhões, milhares de milhares e que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria e força e honra e glória e ações e graça. Glória a Jesus. Irmãos, eu tenho que voltar a Daniel capítulo 7 pra que encaixe isso aqui, tá bom? Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Só um minutinho, eu estou aqui procurando Daniel. Capítulo 7, versículo 13 e 14. Nós voltamos a falar que Daniel teve uma visão de quatro animais que são simbólicos e no versículo 13 diz assim, eu estava olhando nas minhas visões, também João em Apocalipse estava na visão, aqui dizendo, eu estava olhando nas minhas visões de noite, eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, o cordeiro, o filho de Deus do céu e dirigiu-se ao ancião de dias. O que que diz aqui o Apocalipse? o cordeiro também. Um minuto. O que que diz Apocalipse? Que ele também aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor, se dirigiu, pode ver, que dirigiu anciões de dias também. Observa agora. E fizeram chegar até ele. No versículo 14. No versículo 14 de Daniel, capítulo 7. E foi-lhe dado o domínio e honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, infindável, eternidade. Glória a Deus. Que não passará, quer dizer, não tem fim. E o seu reino, o único, que não será destruído. Glória a Deus. e aqui nós vemos que uma grande voz, no versículo 12, no versículo 12 de Apocalipse, do capítulo 5, diz, uma grande voz, digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riquezas, sabedoria e força e honra e glória e ações e ações de graça. Irmãos, todo o céu e a terra foi entregue na mão do Senhor Jesus. Você está nas mãos do Senhor Jesus. Cada um de vocês pertence a Cristo. O sangue dele, por isso, amados, que nós devemos dar valor à graça que é Cristo, a graça de Jesus Cristo. Dê valor. Você foi comprado por um bom preço. Esse corpo, essa alma e esse espírito que está em você, que forma você, não é mais teu, pertence a Deus, porque Jesus, Cristo comprou você, comprou cada um de vocês pra ele, comprou a minha pessoa pra ele. Então, queridos, nós temos agora que andar com Jesus, nós temos que andar com Deus, fazer a vontade do Pai. Irmãos, em nome de Jesus, rejeita as vossas vontades, aplica mais a sua vida de servir a Deus, aplica mais a vida de vocês a honrar o nome do Senhor Jesus, a ser testemunha, fiel e verdadeira de Jesus Cristo aqui na terra, para que todo o povo, toda a nação, aonde você colocar as plantas dos teus pés, aquelas pessoas glorifiquem a Deus por saber que existe um homem, uma mulher de Deus na terra, um homem pra ele, uma mulher pra eles aqui que fala, esse aí é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Aqueles que têm conhecimento da palavra, verá Cristo, a testemunha que você realmente, você é testemunha de Jesus, porque você declara Jesus Cristo, com a sua fala, com as suas ações, com os seus pensamentos, e com tudo que você fizer, o nome de Deus vai ser glorificado. Então, queridos, aqui nós vamos comprar. Então, vamos ver a continuidade do versículo 13. e ouvi toda criatura que estás no céu e na terra e debaixo da terra. Criatura é pessoas, né? Estavam os anjos nos céus, aqui na terra nós e debaixo da terra e aqui está no mar e todas as coisas. Aí também, olha, até os animais existem de tudo, irmãos, porque os animais conhecem o seu Criador, tá bom? Ó, e todas as coisas que nele há dizer ao que está sentado sobre o trono, que é Deus, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo o sempre. E os quatro animais diziam, amém, e os vinte e quatro anciãs prostrado e adoraram o que vive para todo o sempre. Amém. Então, irmãos, perceberam que quando a gente está lendo o Evangelho, que nem Mateus, Marcos, Lucas, João, olha só a divindade de Jesus. Quando a gente só lê o Evangelho, a gente vê o nome do Senhor Jesus, a gente vê que o Senhor Jesus é o Salvador, porque você vai escutando de outras pessoas, vocês vão falando de outras pessoas, mas quando as Escrituras começam a mostrar para vocês, vocês têm uma base tão firme, sabe? porque a Palavra de Deus, ela é divina, ela é inspirada divinamente pelo Espírito Santo, toda a Escritura. Irmãos, observa, diz toda a Escritura. Então, esse é o nosso dever, de ler a Escritura, porque toda a Escritura é inspirada divinamente por Deus e pelo Espírito Santo. Então, vocês leem e vejam, agora, os fariseus aqui, eles aqui estavam presos na lei. Nós não, nós estamos na graça de Deus. Entendeu, irmãos? Nesse verso 11, nesse verso 11, quando a gente lê aqui, de Marcos, capítulo 2, verso 11, que diz assim, que Jesus olha para o paralítico e diz, a ti te digo, levanta, toma tua mão, toma o teu leito e vai para tua casa. Quando a gente só vê isso, puxa, é tão normal, né? Puxa vida, Jesus falou assim, a pessoa ficou curada, todo mundo ficou contente, glória a Deus, mas agora, como é que Jesus fez isso? Aí, nós nos aprofundamos nas escrituras, fomos verificar como a palavra de Deus nos ensina, né? Que nós devemos examinar as escrituras. E aqui, nós, o que que nós, para Jesus fazer esta obra, nós fomos lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, que identifica ele, Isaías, capítulo 35, versículo 5 e 6, nós vamos lá em Apocalipse, também, capítulo 5, mostra todo, todo, Jesus morreu na cruz, no mundo, irmão, tem filmes, tem livros, a própria palavra de Deus, tem tudo sobre a morte de Jesus Cristo, os filmes, os livros, todo mundo sabe que Jesus foi crucificado, existe lá em Roma, tá em Roma lá, a história de tudo isso aí. agora, o Espírito Santo revela pra cada um de vocês quem é Jesus Cristo. E não é aquele homem que só morreu e que os pecados estão perdoados. Mostrou que Jesus Cristo, ele não é aquele, aquele homem que muito se emociona e fica chorando que, e é verdade, a gente chora mesmo, que ele foi morto, ele foi, ele sofreu muito. irmãos, e é muito importante isso, você vê que que é a palavra de Deus, né? É tão importante isso, irmãos, você vê que Jesus, quando ele, ele morreu, ele não tinha uma gota de sangue mais. Pra não dizer que não tinha, foi quando aquele soldado perfurou o lado dele que saiu água e sangue, mas o corpo dele foi escoado, todo o sangue dele, porque ele foi ferido demais. As suas mãos, seus pés, as costas, a cabeça com coroa de espinho, as costas com as chibatadas, a chicotada que foi dada, que não era só um cinto de chicote, tinha os cortantes nas pontas também. Então, todo o sangue de Jesus foi derramado sobre a terra, todo, só estava o corpo lá, não tinha mais sangue, tá bom? Agora, você imagina, Jesus foi enterrado, perdão, enterrado não, é o modo de falar, que ele foi sepultado, ele foi sepultado, colocado dentro de uma cova, que foi ali de Arimatéia, lembra José de Arimatéia? Ele tinha ali uma caverna, foi colocado dentro da caverna e foi selado, tá bom? E o que que aconteceu? No terceiro dia, Deus o ressuscitou. Irmãos, Lázaro foi ressuscitado, ele tinha sangue também, né? Mas Jesus não tinha sangue, olha o poder de Deus. Com o sangue ou sem sangue, Deus ressuscita. Agora, vocês entendem que o dia que nós morrermos, e nosso corpo vai desfazer todinho, não vai ter carne, não vai ter sangue, se tiver o osso ainda, tudo bem, talvez não tenha nem osso, pelo tempos dos anos, pode ser que até os ossos, eles vão se desfazendo, né? No dia da ressurreição, todos os corpos vão ter que ressuscitar pra ser glorificado e pra ser um corpo celestial como o do Senhor Jesus. Irmãos, vocês estão vendo o poder de Deus? Vocês vão participar disso em nome de Jesus. Então, um conselho pra todos que estão aqui, dê valor, dê valor ao sangue de Jesus que foi derramado na tua vida. Dê valor à palavra de Deus. Irmãos, se tiver entre nós alguém que está andando com as veredas tortas, alguém que não está dando valor a Cristo na tua vida, em nome de Jesus, dê valor enquanto há tempo. Muitos vão ser pegos de surpresa e vai ser muito tarde. Porque muitos, o diabo está enganando, dizendo assim, não, Jesus vai te perdoar, ele é muito bom, Deus é bom. Irmãos, claro que o Senhor é bom e ele ama, só que tem o seguinte, vai existir o dia do juízo. O dia do juízo é o dia que vai ser revelado todas as coisas. Você está entendendo isso? Vocês lembram que Jesus disse que ele vai nos confessar diante do pai e aquele que negar ele também ele vai negar diante do pai? Vocês lembram disso? Ué, e cadê aí a misericórdia? Não, porque aí já vem a justiça. Está escrito aquilo que nós plantarmos, nós vamos sem fal que nós plantamos. Então, amados, em nome de Jesus Cristo, levanta a vossa cabeça, sirva a Deus, dê valor. Alguém vai falar assim, mas eu fiz tanta coisa errada, meu amado, ainda há tempo de você chegar para os pés do Senhor Jesus. Senhor, conserta, faça um espírito novo, reto. Claro, irmãos, tem consequências que na terra vai ter que pagar. Existe, um exemplo, um ladrão roubou ou matou uma pessoa e roubou, ele vai preso. Lá, ele acaba aceitando Jesus como seu salvador. E a palavra diz, por maior que seja o teu pecado, aceitou, o Senhor Jesus, é perdoado todos os teus pecados. Mas, as consequências terrenas, elas vão continuar. Ela tem que ser cumprida. Mas, no céu, o Senhor te perdoou. Tá entendendo? E o batizado, quando comete o erro, tem que correr para os pés do Senhor Jesus. Né? Então, queridos, nós temos que aprender uma coisa. Vocês estão andando com Jesus? verdadeiramente, todos nós estamos andando com o Senhor Jesus? Então, vai um conselho. Se afastem do mal. Se afastem da aparência do mal. O diabo está aí para ofertar pecados. Ele não vai te falar que é pecado. Ele vai falar que é coisa boa. Mas, é um prejuízo muito grande. Então, se realmente vocês querem andar com Jesus Cristo, se afasta do mal. Não dá para servir dois senhores. Não dá para servir Deus e o mundo. Precisamos fazer uma escolha certa. E alguém pode pensar, meu Deus, mas por que vem isso? Porque Jesus está ensinando aqui, irmãos. Para que nós vivermos aqui oitenta, noventa anos, cem anos, gozando dessa vida cheio de pecado e depois ter a morte eterna no inferno, corpo e alma sendo lançado no inferno, do juízo de Deus? Já pensou? Já pensou estar naquele Apocalipse, capítulo, salve erro, vinte e um, capítulo vinte, diante de um trono branco, diante do juízo? Irmãos, se vocês andarem com Cristo, ele disse que vai vir buscar a noiva dele, vai vir buscar a igreja dele, e se ele vem buscar a igreja dele, essa igreja não vai passar por juízo que está lá, ela vai passar para um tribunal de Cristo, isso sim, o tribunal de Cristo nós vamos passar, porque pelas nossas obras também vamos ter algumas coisas ali diante do senhor, por causa do galardão, alguns vão receber o galardão, outros não vão receber, mas vão ser salvos, isso é outra parte que depois nós vamos conversar, mas se você servir o senhor, o teu galardão será muito grande lá no céu, a honra de Deus, a honra de Jesus, e o senhor vai te confessar diante de Deus que você no pouco foi fiel e no muito o senhor Jesus vai te colocar, e você vai reinar com Cristo, cada um de nós, compensa viver esses anos na terra, viver no pecado, irmãos? Não é melhor a gente padecer mais um pouquinho, ter paciência, e assim o senhor vai nos dar vitória, porque os que perseverarem na fé é que vão alcançar a vitória? Pense nisso, amados, pense nisso, vocês recebam um conselho que o Espírito Santo está dando a graça de falar, porque pra falar sobre isso tem que ser do senhor, tem que ser do Espírito Santo, porque ele ama vossas vidas, ele ama os vossos corações, o inimigo, ele não quer que fala isso, claro que ele não quer, porque isso está fazendo muito pensar, isso aqui está fazendo muitas pessoas pensarem, e eu creio que vocês devem estar meditando sobre tudo isso, não é verdade? Glória ao nome do senhor Jesus, então amados, nós temos que ficar firme na presença de Deus, bom, então aqui nós vimos irmãos, glória ao nome do senhor Jesus, no livro de Daniel, e aqui se eu for falar mais irmãos, vai aparecer mais, mais prova, mas eu acho que Daniel capítulo 7 e Apocalipse capítulo 5 não tem, está uma prova viva do nosso amado salvador Jesus Cristo, está uma prova viva do nosso Messias, do Cristo que nós amamos, e alguém vai falar assim, qual é a graça? Irmão, a graça, a verdadeira graça é Cristo Jesus, ele é a graça, foi ele que Deus enviou para nós, e nós congregamos em Cristo Jesus, e nós somos membros um do outro e o corpo de Jesus Cristo, eu estou falando é espiritual, irmãos, estamos falando de alma, para viver eternamente, tá bom? A graça é Jesus Cristo, ele te deu, você foi agraciado de recebê-lo, você aceitou ele em tua vida, porque ele se apresentou e você creu nele, então você recebeu a graça, irmão, o que que, você sabe o que que é? É uma benção, irmão, você recebeu uma benção, você foi abençoado, então dê valor o sangue de Jesus Cristo na tua vida, bem? Esses são os conceitos. Agora vamos aqui, irmãos, na vocação de Levi, e nós vamos parar por aqui, tá bom? Aí depois nós vamos ler o próximo, a parte dois do capítulo dois. Olha o que diz aqui, no capítulo dois, versículo treze, fala sobre a vocação de Levi, e tornou a sair para o mar e toda a multidão ia com ele e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega e disse-lhe, segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus, os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e tinham e tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com o publicano e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes e eu vim chamar, eu, perdão, irmão, e eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores para o arrependimento, ao arrependimento, né? Porque nós temos que entender que existem muitos pecadores e que não se arrepende. Aqui os pecadores se arrependem. Há os pecadores que se arrependem. Vocês não se arrependeram e aceitaram Jesus na sua vida? Então, nós não somos pecadores? Nos arrependemos. Então, nesse momento, nós, o Jesus veio para nós. Aí ele veio para todos os pecadores, mas muitos pecadores não aceitaram. Fariseus não eram pecadores também? Eles aceitaram Jesus? Os escribas aceitaram Jesus? Não. Então, ele veio para quem? Aos que se arrependem. Glória a Deus nas alturas. Queridos, vamos agora ver aqui, aqui no versículo treze, Jesus, como ele saiu para o mar, né? E a multidão ia ter com ele, Jesus sempre estava ensinando. Queridos, em nome de Jesus, aprenda os ensinamentos de Jesus. Procura ver nas escrituras como Jesus ensinava os seus discípulos e como o Senhor Jesus ensina a nós também. Procura, por favor. Por quê? Porque nos ensinamentos, ele vai purificando a gente. Quem ouve a palavra dele, conhece ele. Bom, no versículo catorze, isso aqui é muito interessante. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, né? E disse, segue-me. Quem é esse Levi, irmãos? Quem é Levi? Esse filho de Alfeu, não é verdade? Vamos dar uma olhada ali no livro de Mateus, no capítulo nove. Vamos lá em Mateus. Isso também está aí. Glória a Deus. Perdão, irmão, deixa eu ver aqui se é Mateus nove. Glória a Deus. Deixa eu só ver aqui. Eu falei Mateus nove, né? É. Peraí. Deixa eu só achar aqui. Aqui, ó. Versículo nove. Mateus, capítulo nove, versículo nove, ó. Jesus passando diante ali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. E diz, segue-me. E levantando-se, o seguiu. Perceberam? Então, havia o Levi, né? É o Mateus. Tá bem? Então, nós vemos aqui, meus irmãos, voltando aqui, no versículo quatorze, né? Glória ao nome do Senhor. Esse Levi era filho de Alfeu. Nós podemos ver isso também em Lucas, no capítulo cinco, versículo vinte e sete. É importante isso, viu, irmãos? Olha aqui, ó. Lucas, capítulo cinco, no versículo vinte e sete, a vocação de Levi. Tá vendo? E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi. E assentou-se. E assentando na recebedoria, disse, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Louvado seja Deus. Então, Levi é Mateus. Bem, havia dois nomes nele, porque o um é, provavelmente, eu acho que, deixa eu só, era apelido, porque havia muitos nomes iguais, né? João Marcos, vocês podem ver, sobrenome Marcos. Enfim, essa aí é a passagem aqui que nós vemos sobre o nosso, a vocação de Levi. E quando Jesus passou nessa alfândega, irmãos, ele logo largou tudo. Vocês lembram que já falamos isso em Mateus. Pra ele trabalhar no alfândega, vocês sabem que estava trabalhando pra Roma, pro governo de Roma, cobrava os impostos. Além disso, cobrava até mais, os publicanos, eles acabavam ilicitamente cobrando mais impostos do que deveria ser cobrado também. E aí os judeus consideravam eles como pecadores, como uma pessoa, vamos dizer, adúltero, adúltera. Então, enfim, eles eram considerados isso. Os judeus tinham esse repúdio com os publicanos. Porque eles, você pode ver, próprio na vida de Zaqueu, que também era publicano. E os publicanos, irmão, é que ele trabalhava pro governo, mas ele era judeu, tá? Vocês podem ver que Zaqueu estava por ser pequena em estatura e subiu em cima de uma figueira. Jesus passando ali olhou pra cima e falou, Zaqueu, desce depressa pra tua casa que hoje me convém posar na tua casa. Zaqueu não esperava aqui, desceu todo gostoso, todo feliz, todo alegre e fez um banquete. E ele, no meio daquele banquete, ele disse, mais ou menos assim, Senhor, eu, metade da minha riqueza eu vou dar aos pobres e aquele que eu defraudei, quer dizer, se eu defraudei alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. Então, veja que havia, sim, muitas fraudes nessa época entre os publicanos, sendo judeus, mas trabalhando como publicano, cobradores de impostos. Aqui nós vemos que Levi, no caso do Mateus, ele largou um emprego fixo pra ele, ele tinha, ele estava bem de vida, ele largou tudo pra andar com Jesus Cristo, tomou uma decisão certa na vida dele. E veja bem aqui, irmãos, e depois ele fez uma festa, vocês podem ver aqui, e vocês podem ver já no versículo 15, e aconteceu que estando sentado à mesa em casa deste, deste de quem? Lógico, de Levi, e ele convidou os publicanos, seus amigos, que eram compradores de impostos, e outras pessoas também que estavam lá, e estavam os pecadores, e aqui entra de novo os escribas, né? Vocês podem ver que no versículo 16, os escribas, os fariseus, os escribas, vendo Jesus comer com os publicanos e os pecadores, então eles foram lá e disseram pros discípulos do Senhor Jesus, glória a Deus, né? Dizendo assim, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores, fez uma pergunta pros discípulos, os discípulos não souberam responder, claro, irmãos, são perguntas e pegam assim, de repente, né? Com licença, beber um pouquinho de água, e aí Jesus, aqui no versículo 17, nós vemos que o Senhor Jesus aqui, ele conhecendo, né? Os corações, que ele ouviu isso e ele diz assim, os sãos não necessitam de médico, mas sim o que estão doente. Eu vim chamar os justos, perdão, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, claro. Irmãos, vejam bem isso. Glória ao nome do Senhor Jesus. a resposta para Cristo diante daqueles homens, eles, por estar lendo as leis, eles se achavam justos. Por eles praticarem as leis, eles se achavam justos. Eles se afastavam, vocês lembram da oração do publicano, que Jesus falou do publicano e do fariseu? e o fariseu, ó Deus, mais ou menos assim, tá bom, irmãos? Ó Deus, eu te dou graça, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, tal, e ele foi falando, se justificando da sua oração para Deus, e depois acusa o publicano, eu não faço como esse publicano, e depois chegou a vez do publicano orar, ele abaixou a cabeça, bateu no peito, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Só foi isso. E Jesus perguntou qual desses dois foram justificados? Claro, aquele que pediu misericórdia, reconheceu os seus pecados, o publicano, não é verdade? Então, irmãos, aqui Jesus dá essa resposta, porque esses homens se sentiam justos, eles se sentiam que eles estavam são, eles estavam bem, estavam praticando, e com isso, eles achavam que entrariam no reino dos céus, porque Jesus já falou isso. o senhor já comentou esse assunto pra eles. Irmãos, e o senhor Jesus falou, eu não vim, porque é a ironia da parte desses escribas. Ele falou, eu não vim aqui para os justos e também para os santos, eu vim para os pecadores, ao arrependimento. Então, veja, irmãos, esses homens se fazem, e agora nós temos que tomar muito cuidado, nós nos dias de hoje, pra não cair no erro do pecado. Irmãos, glória a Deus, o senhor quer que nós sejamos sim, que andamos na palavra dele, e quanto mais se andar na palavra dele, vocês estão chegando na perfeição, começa a pecar menos. Olha, quem se aproxima de Deus e de Jesus Cristo, se afasta do pecado, e se afasta do pecado, não peca, porque está andando com Deus e com Cristo. e aqueles que se afastam de Deus e de Jesus Cristo, o Espírito Santo, e, claro, que vai se aproximar do pecado, vai pecar cada vez mais, não é verdade? Esses homens aqui, uma ironia, acusando, publicando, e os pecadores, que ali, quando eu falo pecador, ali tinha prostituta, ali tinha um monte de pecadores de todo tipo, e Jesus se aproximou deles, porque Jesus queria curar eles, queriam libertar eles do pecado, e tinham que anunciar, ensinar a eles, irmão, como é que nós temos que fazer para que nossos filhos tenham um caráter, uma educação, materialmente dizendo? É ensinar os nossos filhos o que é certo, o que não é certo, o pai e mãe faz isso, isso é o nosso dever, e o que é o dever que Jesus fez? O Senhor veio ensinar aos pecadores, aos publicanos, aos enfermos, os enfermos que não estão falando só dos doentes, aos enfermos na fé, que tem dúvida, ele veio ensinar, e aí o que aconteceu? Eles param de deixar, se está ensinando, está deixando de pecar, e está cada vez mais se avolumando a multidão para Jesus Cristo, ele atraiu para si o povo para ele curar todos eles, curar dos seus pecados, libertar dos seus pecados, assim é na nossa vida, agora nos dias de hoje, pode haver crente que se sente tão justo diante de Deus e fica apontando o dedo para um irmão que é mais fraco, para uma irmã que é mais fraca, às vezes por causa de uma fraqueza e falta de entendimento por alguém não ter ensinado, aquele que é justo já começa a condenar, não saúda com a paz de Deus, e acha que é justo, porque é ele se achando, porque o verdadeiro justo diante de Deus, ele se humilha para Deus todos os dias, Senhor, me perdoa porque eu devo ter pecado contra ti, não olhar, não pensar, ô Senhor, hoje eu fiquei nervoso, nervosa, eu cometi um erro na tua presença, me perdoa em nome de Jesus, por favor, meu pai, aí sim, você está reconhecendo as suas fraquezas, então, amada irmã, existe ainda muitos que se acham, que se acham, que é santo e despreza o teu irmão e tua irmã, não é assim que Jesus assinou, nós temos que ser humilde, humilde, ajudar o próximo, agora pode acontecer daquele que não, porque o que é fraco é diferente do desobediente, desobediente conhece e desobedece, o fraco, às vezes nem conhece tudo direito, ainda não conhece, uma criancinha e um adulto, quem é mais forte num corpo, a criança está formando o corpo, o adulto está com o corpo formado, quem é mais forte, uma criança ou um adulto na saúde, está vendo, a criança vai se formando, o adulto já come comida sólida, a criança ainda está bebendo o leitinho lá, o bebezinho, não é verdade? então é mais frágil a saúde dele, a planta, quem é mais forte? Uma plantinha pequenininha recém plantada ou uma árvore já há 30 anos enraizada, qual é mais forte? Quem se derruba? Quem você tira da terra? Claro que é a plantinha recém nascida, está certo? Agora, meus irmãos, quando há raízes espirituais, ou seja, as raízes materiais da planta vai enraizando na árvore, ninguém tira, ela está firme lá e está viva, e quando a nossa fé, a nossa alma, a nossa humildade, e nós vamos se aprofundando no entendimento da palavra de Deus, mas não tem demônio que arranca você da presença de Deus, desde que sejamos humilde e conhecendo a palavra, alimentando da palavra e se purificando com a palavra de Deus, porque por isso que Jesus disse que as minhas ovelhas estão na minha mão e ninguém tira, se está nas mãos do Senhor, é porque faz a vontade de Deus e faz a vontade do Senhor Jesus, tá bem, queridos? E aqui foi aonde que o Senhor Jesus, ele falou justamente isso, agora, Jesus, ele veio sim, irmãos, para os pecadores, então, toda a terra é cheia de pecado, e foi anunciado Jesus, e essa terra, então, foi aceitando, hoje nós temos muitos filhos e filhas de Deus servindo a Deus na terra, e o Senhor perdoou seus pecados e tem aqui um caminho com o Senhor, queridos, queridos, veja bem, muitos são anunciados em evangelhos aos pecadores, uns aceitam e outros não aceitam, mas os que vão entrar no céu são esses que Jesus está dizendo bem claro aqui na palavra dele, no 17, que ele veio para os pecadores ao arrependimento, o pecador que se arrepende e aceita Jesus Cristo, esses é que vão para a glória do nosso Pai eterno e celestial, se arrependeu, arrepender é mudar a sua ideia, é mudar de pensamento, mudar de ideia, tá bom? Já falamos sobre isso também nas reuniões, então, você tinha uma ideia, você aceita Jesus, mudou a tua ideia e agora você vai aceitar o que Cristo te ensinou, e aí você mudou o teu pensamento, o que você ia fazer você não faz mais, o que você praticava de pecado você não pratica mais e você começa a desviar do mal e se você está desviando do mal, você está se aproximando de quem? Do nosso Pai Celestial e de seu Filho Jesus. Então, queridos, esses são os conselhos da Bíblia Sagrada que Deus nos dá nesta manhã, guardem nossos corações, meditam e para quem for ouvir mais pra frente, olha, Jesus ama cada um de vocês e ama todos os pecadores e ele será muito alegre, estará muito alegre quando os pecadores se arrependem e vêm para os braços do Senhor Jesus e ele é poderoso para perdoar todos os teus pecados. Sem Cristo não há perdão. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. sem Cristo não há um homem que poderá estar na presença de Deus. Ninguém vai conhecer Deus se não for pelo seu Filho. Ninguém vai. Mas graças damos a Deus e Deus enviou o seu Filho e hoje através do Filho nós só estamos aguardando o dia dele vir buscar cada um de nós para subirmos na glória do seu Pai, subir nos ares. Ainda tem muita obra, irmãos. então o dia vindouro quando Jesus vier à terra que ele deixar os céus com seus anjos para a ceifa da terra glória a Jesus que vocês estejam todos escolhidos por eles. Por que todos escolhidos? Porque nós temos que ainda andar com ele aqui na terra e ninguém desiste e fica perseverante. Se ele encontrar nós sóbrio na sua palavra fazendo a vontade dele santo Deus vocês vocês não têm ideia como eu almejo esse dia eu acho que vocês devem estar almejando esse dia, né? Alguma coisa da terra está prendendo vocês aqui, irmãos em relação à vinda de Cristo? Alguma coisa está prendendo vocês? Ou vocês estão preparado mesmo para que quando o dia que Jesus vier as lâmpadas de vocês com azeite tudo cheio as lamparinas acesas espiritualmente dizendo as palavras de Deus tudo dentro do coração de vocês e vocês as praticaram conforme vocês estão lendo na palavra e fazendo a vontade do pai glória a Jesus esse dia está chegando vamos nos preparar esse é o conselho é a leitura da Bíblia que Deus nos prepara nesta manhã glória ao nome do Senhor Jesus Deus seja louvado irmãos amém amém glória a Jesus glória a Deus aleluia amém